Deixa eu ver, não tem ninguém aqui na cozinha, ai ai ai, pode vir Diracinho, pode vir. E aí, cadê a mamãe, você encontrou? Não, não encontrei, ela não está aqui. Ai, eu estou morrendo de fome. Eu também, mas fazer o que né? A gente pode chamar ela, as vezes ela está em algum outro canto que a gente não procurou. É mesmo. Mamãe, mamãe, mamãe. Oi crianças, o que foi? Mamãe, onde que você estava? Eu estava lá na área de serviço lavando roupa. A gente está morrendo de fome, a gente queria fazer um lanchinho. É mesmo mamãe, a gente chegou da escola, almoçou já tem um tempão, agora a gente está com fome. Será que você poderia fazer um lanchinho para a gente? Claro que posso meus amores, o que vocês querem comer? Eu quero comer um cachorro quente. E um hambúrguer. Ah, você sabe que a mamãe não gosta de dar essas besteiras para vocês comerem, né? Só hoje, por favor, por favor. É mamãe, a gente nunca pede isso, a gente só queria comer hoje. Tá bom, tá bom, só hoje eu faço para vocês. Mas só vou fazer porque vocês almoçaram tudinho, comeram saladinha e comeram muito bem. A gente adora falada. É mesmo. Então, por isso eu vou fazer para vocês o que vocês querem. E vocês querem mais o que? Eu quero com batata frita. O meu também. E pode ser suquinho de laranja? A mamãe comprou laranja hoje. Pode sim, eu adoro. É, para mim também pode. Tá, então sentem ali para esperar que eu vou fazer. Vamos, Joyce. Vai, Joyce, vai. Já estou com tudo separado aqui para preparar o lanche deles. Eu vou começar fazendo o cachorro-quente que a Nicole pediu. Vou usar este molde aqui. Aqui tem a parte de baixo do pão, a salsicha e a parte de cima que tem aquelas sementinhas, olha. Dá para ver direitinho aqui no molde. Vou usar um pouco de massinha marrom que fazia a cor do pão, né? Deixa eu espalhar aqui, apertar bem. Opa, já está saindo. Tirar esse excesso. Tem que apertar bem para a massinha encaixar certinho no molde. E aí vai tirando os excessos. Deixa eu apertar bem. Deixar bem achatadinho o pão. Quem aí gosta de cachorro-quente? Eu gosto de cachorro-quente, mas eu só não gosto do molho. Gosto do molho só o caldinho do molho. Aquele tempero com tomate, pimentão, cebola. Aquele eu não gosto muito não. Mas só aquele caldinho do molho eu gosto. Aqui a parte de baixo do pão. Vou pôr bem aqui no pratinho. Agora eu vou fazer a salsicha. Para isso eu vou usar aqui a massinha vermelha. Vou botar aqui. Esticando bem. Tirar o excesso. Só empurrando que vai saindo todo o excesso de massinha. Eu acho que essa aqui já está boa. Eu vou fazer duas partes porque eu quero fazer uma salsicha inteira. Aqui só sai a metade da salsicha. Então eu quero fazer uma salsicha inteira. Vou deixar aqui do lado. Vou fazer mais uma agora. Depois a gente junta tudo. Eita, não está nem grudando aqui no molde. Já está saindo. Deixa eu tirar isso aqui. Esse excesso. Apertar bem. Vamos apertando e levando para a beirada. Pronto. Eu acho que já está bom. Vamos tirar. Olha, a salsicha foi mais fácil de fazer. Porque ela saiu bem fácil. Agora eu vou juntar uma metade com a outra. E vou só dar uma apertadinha. Para ela grudar. E dou uma ajeitadinha aqui dos lados. Porque a salsicha realmente tem uma marquinha do lado, né? Olha, deixa eu juntar aqui. Pronto. Olha que bonitinha a salsicha. Agora sim, vou colocar aqui no meio do pão. E vou fazer a parte de cima do pão agora. Vou botar essa massinha aqui. Espalhar bem. Ih, caguei tudo de massinha vermelha. Não tem problema. É salsicha mesmo, né? Então já está tudo em casa. Deixa eu espalhar bem. Ai, está tão gostoso esse cachorro quente, gente. Não é porque eu que estou fazendo não, hein? Mas está muito bom. Deixa eu tirar aqui o excesso. Agora vamos tirar este pão daqui. Eita, não quer sair. Ah, agora saiu. Olha lá como sai com as bolinhas. Tipo gergelim. Não sei se cachorro quente tem gergelim, né? Está meio amassado esse pão, mas está bom. Vou deixar aqui assim. Opa. Deixa eu abrir. Se botar assim, ó. Acho que fica melhor, né? Não, melhor... Claro, está complicado de botar este cachorro quente aqui. Deixa eu apertar bem. Pronto, olha. Agora eu vou fazer o hambúrguer do Justin. Aí depois eu faço a batata frita que eles pediram. Como os dois pediram, então eu vou deixar para fazer junto. Vou usar esta maquininha aqui para fazer o hambúrguer. Olha que está a parte do hambúrguer. E aqui a parte do pão. Então vamos lá. Vou começar com a parte de baixo do pão, que é esta aqui. Vou usar esta mesma massinha aqui que eu usei para fazer o pão do cachorro quente. Vou esticar bem a massinha. Esta aqui era só a gente fechar, né? Para poder fazer. Mas aí vai ficar muito alto o pão. E eu quero fazer não tão alto, já que vai levar um monte de coisa, né? Tem queijo, tem alface, tem tomate. Aí acaba ficando muita coisa. Então vou colocar só aqui a parte de baixo. Deixa eu tirar para a gente ver. Olha o pãozinho. Até que ficou bom. Ficou fininho. Vou pôr aqui. Agora eu vou fazer o hambúrguer. O hambúrguer eu posso fazer inteiro. Deixa eu só tirar o excesso de massinha. Para não ficar muito grande. Então é só botar aqui e apertar bem. Está até vazando aqui. Tanto que eu apertei. Pronto. Diz que era massinha demais. Agora é só tirar essas rebarbas. Olha só. Tirei aqui. Aí vamos agora só dar uma ajeitadinha aqui dos lados. Para poder ficar bem bonitinho esse hambúrguer. Olha que fofo que ficou. Então vou colocar agora aqui em cima do pão. Vou deixar essa maquininha aqui do lado um pouquinho. E vou usar esse outro molde aqui para fazer o queijo. Está vendo? Tem uma fatia de queijo aqui. Vou usar aqui uma massinha amarela. Aqui é bem rasinho. Então dá um trabalho de fazer o queijo aqui. Porque está vendo? Não cola. É muito rasinho esse molde. Então às vezes o queijo é mais fácil você pegar, esticar a massinha em algum lugar e cortar no tamanho que você quer. Porque aqui dá muito trabalho de fazer, olha. Ele não fica muito legal não. Olha, não gruda. E é bem rasinho. Vai ficar bem fininho mesmo o queijo. Então deixa eu só dar uma ajeitadinha para ver se fica menos pior, né? Deixa eu ver. Está meio bagunçadinho esse queijo. Vamos tirar daqui. Está vendo? Fica um queijo meio esquisitinho. A gente dá uma ajeitadinha aqui dos lados. Que fica bom. Pronto. Fica uma massinha aqui no meu dedo. Então eu vou colocar aqui em cima. Olha lá. Vou fazer agora o alface que está aqui. Vou usar a massinha verde. Vou segurar aqui com essa mão para ele não sair. Porque se não sai, está vendo? É muito fininho. É igual o queijo. Tem que ser um pouquinho mais fundo esse molde. Mas aí também ia ficar muito grossa, né? Queijo, alface, tomate, o picles aqui, eles não são grossos. Olha. Já fiz aqui o alface. Também só dar uma ajeitadinha dos lados. Vou pôr aqui por cima. Agora vou fazer duas rodelinhas de tomate. Vou pegar aqui a massinha vermelha. E vou fazer que estão aqui, olha. Tomate. Vou fazer uma rodelinha. Bem rapidinho porque, como eu falei, ela é bem rasinha, olha. Opa, já saiu. Vou pôr aqui e vou fazer mais uma. É só botar e esticar, olha. Pronto. Tiro o excesso e já está pronta a rodelinha de tomate. Que bonitinho, né? Vou voltar com a maquininha e vou fazer a parte de cima do pão. Vou voltar com a massinha marrom aqui e vou esticar bem. Para tirar o excesso. Para tirar o excesso. Tem que ser um pelinho, mas não é não. Apertar bem aqui para ficar com o formato bonitinho do pão. Tem que segurar para ela não escapar. Deixa eu dar uma ajeitadinha. Pode mexer muito não, senão ela levanta. Aí fica uma bagunça. Olha lá que bonitinho o pãozinho. Agora é só eu colocar bem aqui em cima. Apertar assim para baixar. Pronto. Deixa eu voltar com a maquininha para lá. Agora sim eu vou preparar a batata frita. Não vou colocar ketchup nem mostarda no cachorro quente porque a Nicole não gosta. Agora vou pegar esse ejetor aqui para fazer a batata frita. Está vendo? Tem uns quadradinhos. Vou colocar um pouquinho de massinha amarela. Deixa eu ver. Então um pouquinho mais aqui. Vou fazer tipo um canudo assim, ó. Pontudinho. Vou colocar aqui dentro. Vai. Ih, acho que eu fiz muito grosso. Espera aí. Vou deixar bem fininho. Senão não vai entrar até o final. Ah, pronto. Agora foi. Aí eu vou empurrar. Para ver se vai sair a batatinha, ó. Agora eu só tenho que pegar uma faquinha que eu esqueci, né? Espera aí. Prontinho. Já trouxe uma faca. Vou cortar aqui a batatinha. Vou fazer mais um pouquinho. Vou cortar. Vou cortar. Vou cortar. E mais um pouquinho. Pronto, olha. Acho que já está bom de batatinha. Olha só o pratinho, como ficou bonitinho. Hambúrguer com batata frita. Agora eu vou fazer a batatinha aqui para a Nicole. Vou botar um pouquinho mais de massinha, porque eu acho que essa daqui não vai dar. Deixa eu fazer aqui o canudo. Vamos colocar. Tirar um pouco. Tem demais. Pronto. Agora vamos lá. Cadê? Aperta. Batatinha frita, feita na hora. Mais um pouquinho. Opa, saiu até um arzinho ali. Ih, caiu fora do prato. Vamos por aqui. Agora mais um pouquinho. Vou cortar. Pronto. Deixa eu ajeitar aqui no prato para ficar bonitinho. E olha só o pratinho da Nicole também. Cachorro quente com batata frita. Agora vou preparar o suco que eles pediram. Vou usar o liquidificador. Então vou colocar um pouco d'água. Não vou fazer muito. Aí vou colocar duas cores de corante. O laranja e o amarelo. Vou botar um pouquinho de cada para ver como vai ficar. Não sei se vai ficar bom, né? Mas vamos testar. Um pouquinho de laranja. E agora um pouquinho de amarelo. Pronto. Vou tampar. E vamos ligar. Será que ficou bom isso aqui, gente? Ah, tá com cor de suco, né? Vamos ver. Vou colocar aqui nos copinhos. Deixa eu pegar aqui o copinho deles. Aqui o copinho da Nicole. Deixa eu fechar. E aqui o copinho do Justin. Opa! Olha que eu medi certinho, hein? Meu olho está muito bom. Deu certinho para os dois. A mesma quantidade, olha lá. Prontinho, né? Então agora o lanchinho deles já está pronto. O sanduíche deles e o suquinho. Agora é só levar para eles. Prontinho, crianças. Aqui está o cachorro quente que a Nicole pediu. Uau, que enorme! Está com uma cara ótima. Mamãe acabou de fazer. Está muito gostoso. E aqui está o hambúrguer do Justin. Olha só, filho, que hamburgão para você. Ai, que delícia. Com queijo, tomate e alface. E a batata frita que eu adoro. Isso mesmo. Vocês não pediram? Então a mamãe fez. Agora está aqui. Suquinho de laranja. Copinho da Nicole. E copinho do Justin. E aí, o que vocês acharam do lanche? Eu adorei. Está tudo com uma cara deliciosa. Está mesmo, mamãe. Você arrasou. Muito obrigada. De nada. Então como um tudinho e vamos brincar. Mamãe, você pode me dar um pouquinho de batata frita? Claro, filha. Toma aqui. Come. E aí, está crocante? Está torradinha. Parece até batata frita de lanchonete. Ai, que legal que vocês gostaram. Quer um pouquinho de suco? Quero sim. Eu estou morrendo de sede. Deixa a mamãe pegar aqui o seu copinho. Toma aqui. Está bom o suco? Está uma delícia. Docinha essa laranja. É, a mamãe comprou laranja doce porque sabe que vocês gostam mais assim. E você, filho? Quer o quê? Também quero começar pela batata frita, porque senão ela esfria e fica toda murcha. Isso mesmo, filho. Bem que você pensou direito. Toma aqui. Hum, que delícia. Torradinha. Quer um pouquinho de suco também? Por favor, mamãe. Então toma aqui, filho. Abaixa o bracinho para a mamãe te dar o suco. Ai, geladinho. Que delícia. Agora vou deixar vocês aí comendo e vou lá terminar de colocar minha roupa na corda. E vocês, amiguinhos, o que vocês acharam? Vocês gostaram do nosso lanche? O que vocês preferem? Hambúrguer ou cachorro quente? Deixa aqui nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amiguinhos. Vamos comer logo, Nicole, para a gente poder brincar. Isso, boa ideia.